Música Eliana de Lima, cantora, conhecida como a rainha do samba, a dama do pagode, nascida em São Paulo Em 1961, Eliana de Lima foi a primeira mulher que puxou carnavais no Brasil, em especial aqui em São Paulo Eliana de Lima puxou carnavais para Unidos de Peruche e Leandro de Itaquera No ano de 1988, Eliana de Lima teve a honra de puxar o carnaval da Unidos da Peruche com o Jamelão da Estação Primeira de Mangueira Segundo Eliana de Lima, aqui no carnaval de São Paulo ainda tem muito preconceito com mulheres para puxar o samba das escolas E o último carnaval, o último enredo que Eliana puxou no sambódromo foi no ano de 2003 E o primeiro carnaval que a Eliana puxou, que foi na Avenida Tiradentes, provavelmente no ano de 1984 Eliana de Lima também estava grávida no ano de 1990 ou 91 E sua filha Mônica nasceu e quem teve que puxar o samba foi a também puxadora de samba Bernadette, muito famosa aqui em São Paulo Eliana de Lima, no ano também de 1991, lançou a música Desejo de Amar E aquele trechinho da música Um Dererê fez o maior sucesso Eliana de Lima vendeu mais de um milhão de disco, mais de um milhão e meio de disco Nós estamos falando da época de discos, vinil Mas em sua carreira Eliana já vendeu mais de três milhões de disco É a rainha do samba, é a rainha do pagode Eliana de Lima é muito respeitada no meio do samba, do pagode Eu não tenho certeza também, não fiz essa pesquisa Mas eu acho que a Eliana de Lima nunca puxou, nunca acompanhou nenhum carnaval na Marquês de Sapucaí Visto que o Jamelão puxou junto com ela, teve a honra em 1988, como foi dito, da Unidos do Peruche E como eu falei, Eliana de Lima nasceu no dia 19 de setembro de 1961 Uma grande dama do samba e do pagode, com uma grande cantora Que só merece nosso respeito e nossa admiração Eliana de Lima, uma grande cantora Que a gente olha e tem vontade de abraçar